Sejam todos bem-vindos, amistoso internacional, último teste da seleção da Argentina, antes de estrear na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. Adversário, ali o Rodolfo, a Rua Barrena, é um argentino, é um argentino, técnico da seleção dos Emirados Árabes, hoje contra a Argentina, e esse o Lionel Scalore, o cara que chegou, acredite Jean, pra dar jeito, né? Outros técnicos mais badalados, renomados, não conseguiram trazer paz e bom futebol na seleção da Argentina, e não faz muito tempo, o Scalore, de 2018 pra cá, caiu nas graças dos jogadores e torcedores argentinos. E a bola rola nos Emirados, Jean. Pois é, mandou. Depou, toque mútuo aqui do lado esquerdo, o Abdullah. Ó, chegou pra bola, mas vem que vem a cobertura. Outra vez, que não é de aliviar nem em treinamento. Já apareceu mais, com ligações diretas. Vem a cobrança de escanteio. Pra Callister, Messi, vai chegando pra dentro da área, uau. Aí o Di Maria, o pé esquerdo é muito bom, lançamento feito pra Lionel Messi. O time vai competir, o jogo é importante. Olha o Messi dentro da área, não deu domínio pra ele. A bola ficou com o goleiro Eiza. É, agora eu acho que, ainda que ele não tenha dito pra Anitta, pra essa copa. Abdullah chegou dentro da área, bateu prensado. Trava com ele, Lisandro Martínez. A bola subiu, é escanteio pra seleção dos Emirados. E a gente tava bem. Olha o toque de lado, cruzamento da dor da seleção. Di Maria, Messi ali dentro da área, linha de fundo, ele bateu fechado, o goleiro pega. Se tem condição legal, caminhou pra dentro da área, rolou a chance do Álvares. GOOOOOOOL! Julian Álvares é da Argentina! Foi só a seleção dos Emirados Árabes se assanhar um pouquinho, passar pro campo de ataque com mais jogadores. Que o contra-golpe foi fatal. Muito bem ajeitado, muito bem arrumado. Armado pelo Di Maria, que vinha... Cegosamente na entrada da área, deixou de lado. Lionel Messi, Erina ali no gesto. Vem a cobrança, ele escanteia, Otamendi. Roda a bola, Argentina. Aí o Di Maria, levantamento pra... Deu aquela fatiada. A cunha, deixadinha. Traz pra evitar a saída, cantinho do campo, arrisca cruzamento. Ela vem bem aberta, Di Maria, golaço! Gol de Maria é da Argentina! Senhoras e senhores, pra todos, a categoria de Ângel de Maria. Foi... Messi ganhou a disputa, ganhou a dividida, ajeitou o pé direito, ele bate colocado. Ela toca na defesa, escanteio. Dois para a Argentina, zero para os Emirados Árabes. Este é Depol. Ajeitou o pé direito, por ali... Foi autorizada a cobrança de falta. Vai o Messi, bateu de pé esquerdo! Errou o alvo, jogou pra fora. E as PN Starplans, o Sport passa aqui. Claro! Corte ali de Salmin. O goleiro demorou um pouquinho pra bater pra frente. Ainda assim, acaba Depol. Lá vem a Argentina, com vários jogadores ali dentro da área. Di Maria limpou, tá fácil, passou pelo goleiro, tocou! Gol! E mais um belo gol de Di Maria! É da Argentina! Fez o que quis ali dentro da área. Recebeu com certo espaço. E quando parecia não haver mais espaço, ele achou. Foi cortando, mudando a bola de direção. Passou até pelo goleiro, deu um piquinho pro fundo do gol. É completamente diferente da Ducano. Então não dá pra gente falar que... Você acuerda? Sintra! Messi! Leo, Leo, Latine com a surda, não. Gola de palo! Golazo! Gol! Gol de Argentina! Al 44! La obra de Leo Messi! 4-0! Leal, en Cuncu. Centro de Rodrigo, depois o remate... O golazo de Leo Messi... Le dará a camiseta al 18? Sí. Naturalizados... ...en esta selección. No tempo. El remate potente, eh? Esas são as selecciones. En el Atlético de Madrid se vê uma modificação mais. Sí, vai ingressar... Messi com a pelota filtrada para Depol. Llego Depol, linha do fundo. La pidió, la recibe. Molina! Le faltou o último. Tomania, Sintimo Verne, sin Marco Reus. Portugal tem dois jogadores fora. Jota Ineto. Ojo, amarilla. La primera del partido. E no pintan de amarillo, Alisandro Martínez. Correa, Correa, Correa! Gol! Gol! De Argentina! Al 59! No hay quinto malo! Joaquin Correa, 5 a 0! Una Argentina que, obviamente, ha bajado el ritmo. Ya no está jugando con la misma intensidad que en la primera etapa. Ataca Miratos Árabes Unidos. El remate potente muy arriba de Canedo. Encontraron, con tiempo y con espacio, el centro paralelo. Centro de Depol. En el área, atención, centro desviado. Le metía la pierna izquierda, Canedo. Cerquita, muy cerquita otra vez Emiratos Árabes. Millón y Portudé en ese partido. Atención con la pelota para Leo Messi. Lo bajó en el área. Sí, le terminó la cancha, Leo. Ahí, creo, José, vimos un ejemplo. Me parece Brasil y Argentina. ¿O no? Bueno, yo creo que a Francia siempre hay que considerar. A pesar de las bajas. A pesar de las bajas, sí. Ah, ok. Sí, porque sigue estando Mbappé, sigue estando... Eh, perdón, Depol. Le dejaron un recuerdo ahí a Correa. Sí. De los otros mundiales. Se tiene que barrer de esa manera para sacar la pelota sobre la línea final. Y... Montiel. Recibe un golpe. Messi que ponía la pelota hacia Montiel. Llegó justo el cierre del defensor. Parece que le chupó el cinco. Zurda. Leo. Zurda. Afuera. Cerquita pasó la pelotita. Yo la vi adentro, eh. Sí. Creo que muchos la vieron adentro. Y con la vista la sacó el arquero. Que ni... El movimiento para el segundo palo. Ah, tapa donde Emiliano Martínez. Otra oportunidad. El segundo. ¡Oh, oh, oh! Tres para evitar a saída. Cantinho do campo. Arrisca cruzamento. Ela vem bem aberta. De Maria. Golazo. Gol. De Maria. É da Argentina. Senhoras e senhores, para todos, a categoria de Ângel de Maria. Foi.